Olá, hoje aqui é Lucene do Rancho Vistabela, hoje nós vamos falar desta planta, não sei se você conhece, aqui na Bahia para nós é o Bodo e vou lhe ensinar as propriedades desta folha que é maravilhosa viu, muitas curas, vamos lá para as receitas Como eu falei para vocês, ele tem uma florzinha para vocês identificar, tá vendo? Ele dá uma florzinha, essa florzinha aqui ó, no vento carrega esse pininho aqui e pega em tudo que é lugar, ele cresce mais ou menos uns 3 metros, esse Bodo é do grande, vou mostrar para vocês direitinho para identificar mais ele ó, ele tem uma florzinha branca e essa florzinha no inverno ele voa e pega em todo canto, quando o vento bate e a folha desse Bodo, que nós conhecemos aquele Bodo tipo altelão, que é o grossão, esse é fininho, tá vendo? É uma folha grande, ele cresce mais ou menos uns 5 metros, ele é grande, alto e ele é muito bom, os índios trouxeram do Chile, ele nem é brasileiro, mas é maravilhoso, o pessoal costuma usar muito ele, o pessoal que gosta de tomar álcool, aí quando está de ressaca, toma ele, por quê? Porque ele limpa o fígado, ele purifica seu fígado, tira gordura, purifica, né? Vai tirar o álcool, essas coisas, então vou ensinar você um chá, aqui eu peguei e já lavei, eu peguei aqui umas 5 folhas, ó, porque eu quero forte, minha caneca é grande, né? Se a sua caneca for menor, você põe menos, aí lavou, botou aqui, joga água, já está fervendo, tá vendo aí? Eita, chega, derramou. Aí você tampa com a caneca, deixa lá, não só pra gente, pessoas que tomam álcool, a gente que tem, vai no médico, o médico fala gordura no fígado, precisa emagrecer, quando a gente vai tirar a gordura do fígado, sai a gordura do nosso intestino, nosso estômulo alto, então isso aqui também serve para emagrecer. Você tomando todo dia, fazer de manhã, ó, deixa aí meia hora, e quando ele tiver frio, você vai lá e toma de manhã e de junho, purifica seu fígado, emagrece, limpa seu intestino e a sua pele. Outra coisa que eu quero mais, ensinar isso, ó, você que não, seu cabelo não cresce muito, não cresce, não tá bonito, você pega as folhas, ó, ele cresce o cabelo, bastante, que tá com caspa, coisas no cabelo, meu filho, é melhor do que a babosa, porque esse cresce, a babosa cura qualquer coisa, e esse faz tudo. Aí, ó, Lu, mostra aí, ó, ó, aonde ficou a semente toda, tá vendo? É essa semente que voa. Aí ele aqui, ó, aqui você bate o suco, você aí mulher, ó, bate esse suco, seu cabelo não tá crescendo, pode botar bastante, ó, pouca água, aqui eu boto, bato, bato, aí eu boto numa vasilha, folha, eu deixo com folha com tudo, aí eu coloco numa vasilha, um recipiente que você vai usar, um baldinho no banheiro, né, levo pro banheiro, bateu aqui, eu levo pro banheiro numa vasilha que eu posso usar, aí eu chego lá, jogo óleo de coco dentro, e aí passo no meu cabelo, ó, e aí enrolo, molho meu cabelo todo, né, ou de qualquer pessoa, encharco e deixo. Aí, fico o dia todo com essa, tipo, uma pastinha no meu cabelo, ele vai secar. Quando eu for tomar banho, pode, não tem hora, você pode demorar uma hora, duas horas, três horas, quanto mais demorar, mais efeito vai fazer. Aí vai arrancar caspa, vai crescer, você vai ver se o cabelo vai ficar bonito, aí você vai lá, toma seu banho normal, passa seu shampoo, aí você faz isso uma vez por semana, pra você ver. Maravilhoso, vai crescer o cabelo, ele é bom para todo. Ah, sim, o chá, até pra sua pele, porque se seu fígado tiver ruim, se você tiver com o estombo inchado, a sua pele vai, então, pense em um remédio maravilhoso, viu, este bordo, que ele é grande, ele não é igual ao telão, né, o telão que a gente tem, né, então, faça esse chá na sua casa, se você tiver com problema de fígado, e eu acredito que ele serve pra muito mais coisa, mas, tô lhe dando essas dicas aqui hoje. Faça aí na sua casa, põe no seu cabelo pra crescer, pra ficar bonito, pra tirar caspa, qualquer coisa. Olá, Rosa, você aí em São Paulo, pegue essa dica aí e faça. Essa é pra você, Rosa e Lai. Essa dica aí maravilhosa para a nossa saúde. Mais uma daqui do Rancho Vista Bela. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!